O touro tá vindo, o touro tá vindo Pega no touro Salve, salve galera, aqui é o House E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês O nosso servidor Dos subs galera É um servidor Minecraft Vanilla 1.16.5 Exclusivo, exclusivo Para os subs lá da Twitch e para os Membros do canal galera, os membros Tier 2, então se você quiser jogar Comigo, venha para o meu servidor que eu vou apresentar Hoje pra vocês, bom galera, eu tô aqui Já com a rapaziada aqui ó Servidorzinho já tá funcionando há um mês Servidor cedido pelos caras Da Enxada Host, Enxada Host Parceira do canal e convidar Todos vocês a se tornarem Membro ou sub Do canal pra vir jogar com a gente Tá? Ah House, mas eu não tenho Grana, eu não posso Assiste as lives que tem como Você vir jogar sem Ser membro e sem ser sub A gente consegue jogar aqui Minecraft Java, Minecraft Bedrock E Minecraft Pocket Edition Bora jogar? Nunca fez tanto sentido Mapa novo na 1.17 Então corre pra live Que acontece todos os dias na Twitch 7 e meia da noite Pra você ficar sabendo como que faz pra jogar Sem ser sub Se você quiser dar sub e ajudar o canal É só dar sub e vem Bora jogar Cara, vamos começar a nossa tour No servidor Já começar em grande estilo Com o nosso querido Mega Man Galera, a pixel art do Mega Man Que coisa linda, cara Nossa, quem foi que fez? Tu, Colorado? Uhum Olha que da hora, cara Nossa Olha, tem o link ali, mano Nossa Deixa eu ver aqui O que tá escrito nas placas Ahn House, deixa aqui meu presente Ali na frente Por você ser tão incrível Por arrancar tantas risadas nossas Por tirar muita gente da deprê E fazer rir E por ser a ser incrível que tu é Presente do Colorado Ah, me dá um abraço, Colorado Uhum Meu querido Uhum Muito obrigado, viu, cara? Hahaha Gostei muito, mano Muito obrigado, Colorado Que é servidor de amigos Aqui é amigos do House, galera Então cola, velho Ah, mas pra ser seu amigo tem que pagar? É É Não é assim também, né, meu? Ô Não é assim também Se assistir aí você compra de graça o jogo Pô Pô Ninguém vai apresentar, mano Então vamos dar um rolê, mano Vou dar um rolê por aí Eu vou Vou Abrindo aqui Vou subindo aqui Aí a galera vai mostrando as coisas Olha que da hora Fizeram um bolo Vou dar um rolê por aí, galera Vou mostrar pra vocês os servidores Quem quiser se pronunciar sobre alguma coisa Pode ficar à vontade Olha Fizeram meu mob preferido Velho O Enderman, cara Olha aí Fizeram o filho, o filho, né O Enderminho Endermaninho Foi o meu filho que fez Endermaninho Enderman, galera É o meu mob preferido, galera Olha aqui, ó A Master Sword Fincada na pedra da Triforce O Link, né Mais conhecido como Zelda Para os íntimos É uma das casas do Colorado É uma das minhas Caraca, que da hora É o rapaz que mais controla a casa E mais abandona a casa Tem um peço que paga aqui Olha a farmazinha de coisa Olha que bonitinha Tá bonitinha essa casa, hein, cara Olha a arvorezinha Que legal, cara Olha que da hora com que ele fez o detalhe Um bambu com duas leaves Eu não manjava essa decoração Muito legal, cara Que bonitinha a casinha Com a mesa Mesa de estar no centro Daqui é uma casa japonesa Japonesa, né De quem que é essa casa aqui? É tu É minha? É sua É tu Quem fez pra mim essa casa? Não, foi o Fê, o West e o Café Ah, muito obrigado Cara, vamos lá ver a casa que fizeram pra mim Casa do Haars Construída por Fê, Café e o West Olha aí, ó Tem uma chucar aqui Olha o kit que tem aqui, velho Alguém tem um arco aí? Pra consertar esse arco aqui, ó Conserta esse arco pra mim Fire Resistance Olha o mapa, galera Olha o mapa Muito irado, mano Aí, galera O pessoal fez uma skin minha ali Ó, galera Ah, tá um pouco branco demais Mas tá bom Tá bom Tá da hora Certo? Vamos ver o que tem mais pra cá Deixa eu ver Aqui tem uma lojinha de bolo Né? Que é aquele bolo que a gente viu É o Raul da quarentena É verdade Nem pegado muito sol Salve, Raul BLZ Há quanto tempo? Certo? O pessoal da BRPack Foi convidado a jogar aqui no servidor Até porque eles tomam conta do servidor Tá ligado? Eles que instalaram os plugins Eles que dão um reset Então eu convidei todo mundo Pra jogar aqui com a gente Aqui é a vila Dos Ademiro Aqui da hora Isso aqui eles fizeram bem no comecinho Assim Ó, tem até um cavalo raro ali Ó, cavalo esqueleto Da hora, galera Galera A nossa querida Pikachu Que é a moderadora do... Era a moderadora do... Do Discord Da live Ela tá fazendo essa muralha aqui Que é a muralha do Attack on Titan Galera Olha que da hora Ela tá fazendo Ela vai fazer aqui tudo O lance do... Do... Do anime, mano Eu acho que ela vai fazer ainda Não sei Vai dar trabalho Tem essa nave aqui Que ela fez também, ó Deixa eu ir mais pra longe Pra mostrar pra vocês, ó Aqui é tudo construção dos subs, galera Certo Mano, olha aqui que da hora No Minecraft... Minecraft é o cubo Eu fiz um totem com as cabeças do... Dos mobs do Minecraft Agora eu lembrei dela Desse jeito, assim, mais ou menos Só que era uma em cima da outra Aqui é uma mob trap Da hora Aqui a gente tem uns plugins, galera Que facilita a vida Que deixa a galera curtir mais Porque as leis e as ordens Desse servidor Quem faz é a própria galera Eles querem curtir Drop Uma coisa que eu quero é pôr aqui Que o Jota tá... 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 Programando É drop da cabeça de... De player Se vocês quiserem A gente pode colocar aqui Bom Da hora, né? Aí dá pra colecionar A cabeça dos players Dos jogadores Enfeitar Maneiro Aqui a gente falou com o Marcelo E com o Jota Que como é servidor O Spawner Fica muito dividido Ó, aí A gente É... Coloca drop De cabeça de mob também Se vocês quiserem Aí dá pra colecionar O drop da cabeça dos mob E da cabeça dos players Da hora, da hora Vamos ver o que tem mais A casa do... A casa nas nuvens Que da hora E aqui tem uma outra Mob farm Aqui em cima Não Ah não A farm de villager A farmzinha de villager Ó que da hora Aqui tá o farol Que a gente tava construindo Tem um iate Aqui também, ó Tem a base aqui, ó A base nas nuvens A galera gosta de construir Nas nuvens, hein, mano? Isso aqui é tudo Feito por subs, galera Subs e membros Do canal, galera Certo? Pra galera se divertir Aqui, ó Da hora, né? Então vem se divertir Com a gente, galera Ó o papagaio Esse... Esse... Iate aqui Ficou muito bonito Mas eu acho que Foi tirado da net, né? Esse iate aqui Foi, né? Colorado do Vigana E aí, Alex? Ah, mas... O que que é isso aqui? Ah, uma coisa de mel Olha que da hora Aqui é a apresentação Vamos dar uma... Olha que da hora ali Que... Que? O Oriazo Ele fez um presente pra tu Ele não conseguiu a entrada Ele não pediu pra pegar Pega aqui Aqui, ó Eita! Olha isso! Que da hora! Mas eu não tenho como Quebrar isso Toma Ô, 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 ô West, mas eu acho Que na... Mas eu, mas... Não dá pra usar No... Ah, peguei Pronto Da hora, galera Galera, obrigado aí, Oriazo Vamos pegar esse trenzinho Cadê a estação? Onde que pega o trem? Ah! Tem que pegar rápido Tem que pegar rápido Aí! Pega aí! Só liga! Calma aí que vai falar Aê! Valeu! Isso! Tem outro carrinho aqui, velho Tem que quebrar esse carrinho Aí, 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 aí Cheguei! Ô, fui, 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 fui Tchau! A estação de trem Que a galera construiu, mano Que da hora Que da hora Isso aqui foi tudo Construído por eles, galera Ó, o Super Mario Eu fiz um desse no Stonks Quem lembra? Lembro Na minha loja Que era um fliperama Cheguei! Tá preso agora Esteja preso E agora? Como é que eu saio daqui? Não tem como, não Eu não consigo A porta, Raul Cadê a porta? Ah! Cara! Aqui é a vila dos villagers Que da hora Da hora Tá tudo muito Ó, galera Que legal isso aqui Quando eu vim aqui Eu paguei um pau O arco soltando a flecha Muito maneiro, cara Quer fazer uma raidzinha? Hoje ainda? Vai lá, cadê? Vamos lá Vamos fazer uma raidzona Vamos lá Eu, pô? Ah, fire de pillager Que da hora É, eu acho que Só eu ir lá no arco Não vai mudar muito De fato Eu vou lá ligar o pico Vamos deixar de jeito E aí, bicho? Boa noite, House E aí, Matt Derrick É pra hoje aí Essa raidzona Ah, tá Eu tava mutado Aqui, consegui E aí, aí, aí Já tô aqui Já tô aqui Já tô aqui Bora, bora, bora Vou dar o arco Também Bora, bora Cadê, cadê Cadê os bichos? Cadê os caras? Cadê os agavundos? Aqui Eu vou na frente Perto desse cara Aqui, ó Pode contar comigo daqui, hein Ah, os caras aqui Os caras aqui Peia Uhul Vamos lá Pega eles Ó o cara do bachadinha Olha lá Olha lá Beta Eita Paeta Toma Tome Toma Toma, renda Toma, renda Toma, renda Morre, Matt Derrick Eu vou aproveitar Vou matar o seu Cadê o seu? Vou aproveitar Vou dar um porradão no seu No meio da confusão Ó lá Opa Ih Ih Cadê Sem querer Vai de trás De trás De trás Aí, agora Olha aí Olha aí Olha o boi Bombar Vixe Só soltando flecha Para a reta Nossa Toma, renda Toma, renda Toma, renda Toma, renda Eu treinei Fiz curso Fiz curso No UFC Fiz curso no UFC Fiz curso no UFC Agora estou bom Agora estou bom Ai Acertaram em mim Nossa Fiz de capa Fiz de capa Nossa Eu morrei Eu morrei Eita Pega O Raul Achou que era o Matt Derrick Batei em mim Eu estou acertando Eu estou acertando Espadado Todo mundo Cadê 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 os caras Pode vir Pode vir Que o pai vai sem medo Vem aqui Ó, ó, ó Invoca não Não invoca não Ó A esmeralda Dropada Aí, ó Pau vim Pau vim Que eu estou matando Pau neles Fome Nossa Corre de um touro Nossa Galera Tem dois touro Tem dois touro Tem dois touro Acabei que eu estou comendo Pega o touro Pega o touro Pega o touro Vai explorar o touro Nossa Touro demais É muito touro Eu vou morrer É muito touro É muito touro Eita Eita O touro está vindo para cima de mim Ai, cara Eu vou morrer Uhul Touro está vindo Touro está vindo Touro está vindo Touro está vindo Touro morrendo Touro morrendo Ai, que é isso? Touro está vindo Touro está vindo O que está acontecendo? Pega no touro Toma, chifrudo Eita, está tudo atrás de mim Toma, chifrudo Vou para cima do touro, hein Sozinho Sozinho, filho Ó o touro aqui no rio Ah, morreu, morreu Tum, tum Tum, tum Ó o tubarão 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 Olha onde você está olhando aí, moleque Que isso, mano Morri, mano Se lascou Bate neles onde vocês quiserem Vai lá e repete esses caras Tá maluco Não apanha pra esses caras Aqui não, rapaz Tá doido, né E é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aí Eu quis fazer um videozinho diferente pra vocês Mostrando o nosso servidor Servidor Amigos do Nerd House Certo? Então eu deixo aqui o convite Vem jogar com a gente É um videozinho entre séries Lembrando que sexta-feira Começa uma série nova Então já segue aí Deixa o seu gostei Pra você não perder mais nenhum vídeo E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! E valeu!